Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Jota, estamos de volta aqui com Days Gone E galera, já se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha com todo mundo e todo lugar Com seus amigos, mostra o vídeo pra dar a crescer meu canal E ativa... é isso né galera, vamos continuar aqui com Days Gone Tem carro por aqui? Tem, ó Tem uns carrinhos por além, né A gente conheceu a Riki no último episódio De um acampamento novo Até na chuva esses humanos ficam, pelo amor de Deus Onde a gente vai? Será que a gente vai lá no... no Blizzard agora? Tá aparecendo Ou se eu tiver errado Porque lá no Blizzard tem gasolina O, a gente vai lá e O, o né, o né O, o... O, o né Alesso O, temところ Ainda bati a moto, caramba, isso foi bom, o último episódio que eu gravei ficou estourando, meu videogame grava 60 minutos, bateu 59,50 mano, nossa, faltava 10 segundos pra acabar, tava na cutscene, ainda bem que foi rápido na cutscene, a cutscene aqui custou 1 minuto, ainda bem que foi rapidinho a cutscene, 10 segundos de cutscene, precisa de nada, deixa eu dar uma consertada na minha botoca, eu acho que eu preciso de conserto, não, não pode, o jogo não me permite, então vamos lá fazer o que o jogo quer, oh, ele bugou, tudo isso pra dormir, velho? Ah, estão vindo, estão vindo? Eles vão, eles não, estão em cima de mim, eles vão, como você entrou aqui? Oh, 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 fica parado aí, sou eu, fica aí, é o Dick, vamos ficar calmo, eu vou te matar, Tá tudo bem, me dá arma, me dá arma, caramba, eu vou, acaxa, merda, jesus cristo, hofador, mas que merda, eu, eu ouvi, ouvi, eu ouvi vozes, eu, o Dick, você também ouviu, Não ouvi merda nenhuma. Pouser, seu braço tá infeccionado. Não está. Tá sim, Pouser, dá uma olhada. Eu não preciso olhar nada. Tome, temos que arranjar ajuda. Olha, eu não preciso... Merda, eu não preciso te ajudar. Precisa, mano. Foi mal por aquilo, por tentar estourar sua cabeça. É, isso é uma arrombada, isso é sincero. Eu sei que tem alguma coisa, saca? É, mano, você tá ficando louco, né? Isso, o buzzer tá louco, mano. O buzzer tá doidão. Eu não preciso de ajuda. Eu consigo andar, caralho. Eu consigo andar. Ok. Ok. Tá bom, buzzer. O que você tá falando? Eu acredito que eu não sei, mano. Eu, eu só... não sei o que aconteceu. Eu... não sei. Agora anda, vamos. Sobe, temos que ir. Pera aí. Pera aí, pera aí. Como? Aonde a gente vai? Eu... É só uma voltinha, buzzer. Vai te ajudar a botar a cabeça no lugar. Vou dar? Ah, tá bom. Ah, tá bom. Vou acionar aí. Será bom. Vamos lá. É o lago Lossi? É doido. É doido. É doido. A gente vai. Dick. Você lembra quando a gente saiu de Farwell? Ou foi aquilo? É. Eu... Lembro. Cuidado, buzzer. Eu sou um péssimo motorista, tá bom? Todo mundo fugindo. Pensando que... Se desse pra correr o suficiente, daria pra escapar do que tava a caminho. Pois é. Ninguém podia correr rápido o suficiente, buzzer. Ninguém viu o que tava a caminho do jeito que eu vi. Então a hora que o povo disse que se foda, sabe? E começaram a andar, depois a correr, Era tarde demais. Isso. Tarde... Demais. E eu me lembro... De ver os frenéticos. Vê-los vindo. Milhares deles. Todos aqueles... Imbecis, idiotas foram engolidos. É. Eu lembro. Quando você vê uma coisa dessas... Você sabe que é só uma questão de tempo... Até chegar a tua vez. Nada vai impedir isso. Porra nenhuma, mas... Pois você sabe porque a gente continua andando? Não. Porque o que mais dá pra gente fazer? Pois é. Verdade. Pois é. Paca! Opa. 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 Copyright isso se chama, né? Antes que eu baixei a música Acabou a música? Não A música é bonita, mas eu tenho que tirar, né? O YouTube corta o vídeo, então eu não quero perder o meu vídeo, né? Não, 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 não Não, 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 não Tá longe, hein? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Raspa na barba Belo jeito de raspar a barba, Dick Será? Boa pergunta, Buzzer Você também? Muito obrigado Obrigado Ah, não posso Obrigado Mas aqui Tem alguém por aqui O que é isso? Ele está ali Eu juro que tem alguma coisa Aquele tédio de fazer a guarda do jeito que é pra cima Fazer o que mais aqui? Tenta dormir um pouco Naquela mina A vaga Ela chora o tempo Ela acabou de chegar na rua Essa aqui é uma coisa A gente vai dar uma coisa E a gente vai dar uma coisa Eu não acho que vai dar uma coisa Ele não presta muita atenção Você sabe? É uma coisa Você acredita que você não presta mesmo? Só Você vai ficar Vamos lá, vamos lá. 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 E aí, como é que está? E aí, como é que está? Vai dar ruim, eu acho, hein? Vai dar ruim, certeza, velho. Vai dar ruim, certeza. Oi, Rickie, oi, Eddie. Eu não quero confusão, então, se as moças me dê licença, eu vou... Não, 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 o que está fazendo na minha enfermaris? Ah, agora vai atirar em mim. Espera, espera aí, tem uma regra, né? Você não pode atirar em uma mulher se você não precisar. Bom, agora você precisa. Ah, merda, ok. Olha só, por que não deixou eu explicar? Agora você está vendendo drogas para a Tanka? Quando trouxe aquela menina, achei que tivesse mudado. Mas, obviamente... Não, não, não são drogas. O quê? São antibióticos. Um abuso. Um abuso. Um abuso. Uma infecção. Eu não tinha outra opção. Infecção? O que aconteceu? Não, isso não importa. Eu fiz merda. Traga-me. Vamos buscar-lo, traga-me. Não podemos fazer isso? Sim, podemos. Não importa quem ele é e não importa o que o Iron Mike pensa. Se tem alguém doente, tem alguém doente. Temos que cuidar uns dos outros. Amor, é tudo o que temos. Não sei o que pensa. Será? Será? Amor é tudo o que temos. Será? A história é para dormir, parça. Vamos. Eu te dou uma carona. Fora o Mike não vai matar o Dick, né? Onde a gente vai? Lembra que tinha um acampamento pequeno quando a gente chegou no vale? Sim. Eu lembro. Você chama isso de moto? Pode não ser uma moto de vagabundo, mas é até que sério. Vamos nessa. Vai subir, Dick? Tá. Achei que ele ia subir sozinho, mas... Eu tava na sala de aula. Então, como ela tá? A menina que eu trouxe, a Lisa. Você vai me levar para ver ela? Não. Caralho, Ricky. Mas que saco. Por que não? Não dá. Ela não tá aqui. Calma, espera aí. Espera um pouco. Como assim? Onde ela tá? Uns dias atrás, o esquizo colocou ela numa missão de colega. Ela e mais três foram até o acampamento Robo para procurar suprimentos. Eles voltaram sem ela. Tá me dizendo que largaram ela? Largaram ela lá na merda? Eles não largaram ninguém. Disseram que ela saiu correndo. Jesus! Pode ter sido qualquer coisa. Lobos, frenéticos, reapers. Pode escolher. E o que o esquizo tava pensando? Botar ela numa missão de suprimentos? Todo mundo tem que trabalhar, Dick. É o acordo. E você sabe. Não acredito nessa merda. Olha, ela tava sobrevivendo em Marion Forks há anos quando eu achei ela. Ah é? Então você devia ter deixado ela lá. É... Também concordo. Por que ele não leva ela logo onde que ela quer ir? Quem tá aí? Pra trás, não me faça estourar sua cabeça. Sou eu. Não, pra trás! É... É a Ricky. Vem da de mim? Eu andava com vocês há um ano. Ricky. O quê? Tômano? Sim. Era... Tômano? Do Lagoste? Isso. Isso. Tudo bem. Como você tá indo aí? Tudo bem? Uma porra. Mesmo assim, não devia ter tentado roubar nossas coisas. Isso é piada. Olha o braço dele. O que eu devia fazer? Eu... Eu não sei. Talvez pedir? Jesus. Olha pra vocês. Os motoqueiros. Os vagabundos mais fodásticos, né? E agora voltam até o Iron Mike. Quer dizer, se ele aceitar. Vamos, me ajuda a levar esse até a Ed. Vamos lá. Não quero sua ajuda. A gente vai falar sobre os outros. É... Isso é Rick. Ele vai perder o braço, mano. Sei lá. Eu to achando. Eu to achando. Eu não sei. Eu nunca joguei esse jogo na minha vida. Ele vai perder o braço, mano. Sei lá. Eu to achando. Eu to achando. Caralho... Peraí, aonde a gente tá indo? A Ed disse... Ela concordou em dar uma olhada no seu braço e ver o que ela pode fazer. Peraí, não... Não, você não vai me levar pra uma porra de acampamento. Eu posso rodar, caralho. Nós não... Caralho, Buzzer, são só uns dias. Arrumar umas paradas pro seu braço e aí... Não, você sabe como é lá, Dick. Não, você não tá pensando direito. Aqui não é Hot Springs. É o Lago Lost, o Iron Mike. Lembra dele? O Iron Mike? Ele ia matar a gente. Você disse. Isso já faz muito tempo. Eles melhoraram o lugar. Tem... tem mais gente. Vai todo mundo morrer. A gente já vai ter ido embora quando rolar alguma coisa assim. O acampamento tem a única médica em centenas de quilômetros. Olha, a Ed, ela vai cuidar disso. Só... só alguns dias. Isso daí a gente roda pra bem longe daqui. Roda pro norte. Como você disse. Vamos pra bem longe de tudo. É isso. Vamos rodar pro norte. Deixar essa merda pra trás. Ele fica enganando o Buzzer, mano. O Dick é foda, mano. O Dick é foda, mano. O Dick é foda. Eu fui enganando o Buzzer, velho. Que baita de um cuzão. Ok, então... Eu vou voltar e dar uma olhada ali. Ver se ele está aqui. Covarde. É. Essa você tem razão. Já, pode ver. Quanto tempo vão ter que ficar aqui? Quanto tempo vão ter que ficar aqui? Temos que ter um outro de nós. Temos que ter um outro de nós. Se o Iron Mike deixar... Seu amigo tem uma chance. Vai falar com o Iron Mike, mano. Já vai armado pra dar um tiro nele. Mentira. Ou ele dá um tiro em você. Acompanhe o Rick. O que aconteceu? Como ele queimou o braço desse jeito? A gente deu de cara com os Reapers ao sul de Belém. Os Reapers queimou o braço dele. Gostaram das tatuagens dele. Jesus. Eu sabia que eles faziam essas merdas neles mesmos. Mas não nas pessoas que eles querem recrutar. O Puser é... É isso mesmo. Acho que a Tucker devia ter feito um acordo com eles. Igual o Iron Mike. O Rick, ele não entende. O Ramos não vai respeitar nenhum acordo com o Lago Lost. Pelo menos não pra sempre. O Mike, ele não enxerga o sol. Ele não enxerga mais do que você. Ele não enxerga mais do que você. Você sempre esteve um lado perfeito. Mas está se esforçando muito pra acabar com ele. Uma horda do Rick. Acha que ele se juntou assim? Vai dar bosta agora, né, mano? Agora o Mike vai querer dar um tiro nele. Certeza, mano. Vai sair uma confusão do caralho. Caralho. Certeza. Ih, vai dar uma confusão. Não acredite em nenhuma palavra que ele disser. A Eddie tem coração mole. Mark, não temos nem o suficiente. O que não faz por merecer. Quanto mais para um aleijado de merda. Ele não é aleijado. Ele pode trabalhar. Ele... Eu volto por jogar os dois nessa cheira. Mark, nós não somos assim. Meu Deus. Do que você está falando? Em você. Finalmente cansou-me sem palma mitada. Raymond, para. Não me chama assim. Eu estou bem cansado. Então já chega. Está vendo? Está vendo? Você sabe quem esse merda é? E sabe o que ele... Você se acalma. E você? Guarda essa merda. É, quer dizer que ele respeita o AeroBike. Mike, foi o Dicon que trouxe a menina. Eu sei. Eu sei. Eu sei que tipo de homem ele é. E o que ele fez? Ele fez coisa pior que você? Ricky? Do que eu? Todos estivemos lá na merda esquiso. Todos fizemos coisas que nos envergonham. Precisamos de mais um piloto. Espera um pouco, né? Só preciso de uns dias e eu... Os antibióticos. Sério, mano? Sério. Você não quer ajudar. Você quer ganhar, mas não quer ajudar. Então você é folgado pra caramba então, né mano? Ah tá. Pelo amor de Deus. Você quer ganhar, mas não quer ajudar. Pelo amor de Deus, filho. Quando após apocalíptico... Quando após apocalíptico você não quer ajudar. Meu Deus. Seria folgado se fizesse isso, né mano? Seja honesto, mano. Não quero ajudar. A gente se é um baita de um cuzão. Um baita de um cuzão você, né? Acompanha a IronBike. Ah, aquela mulher é muito chata. Que mentira pra você. Antes sobre os trabalhos pra Tucker. Faz quanto tempo que estão vagando? Você e o Bill. Sei lá. Como eu disse a gente perde a noção do tempo. Que as pessoas não criarem raízes. Colocarem as coisas em ordem. Plantarem comida na próxima primavera. Não vai sobrar ninguém. É que vão tudo morrer, né? Que foda. Surtido. Se você deu o que você precisa. Deixar a gente ficar aqui até ele poder rodar. Como eu disse, eu faço o que você precisa. Só eu queria avisar que assim que ele estiver melhor. Vamos juntar uns suprimentos e rodar pra morte. Que orgulhoso aqui! Tem que ir com o local. O user nunca foi pra lá. Nem deslocar as coisas. Que isso não é diferente. Começar a duzer, ué? Ah, eu não despeito. Agora, me deixe aqui. Que é saber a Ativismo. Bebeza, Mike, você que manda. Diz pra me chamar no rádio se eu precisar de alguma coisa. Jumbo. 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 Shortinho moleque 101 Olha com o Ed Com o Ed Acho que a gente pode ir por aqui né É por baixo? Pra baixo Encontramos A habilidade de atornar o inimigo Mano, cortar uma fenece com ataque For pra corpo Mano, não A habilidade de atirar o foco Da mira na arma Eu vou Eu vou Eu quero Terminar isso aqui primeiro né Supervivência Supervivência Tem nada que me interessa mais Tem nada mais que me interessa É É Um 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 Quem é o cara? Buser. O nome dele é William ou Bill. Eu sempre chamei ele de Buser. Não pergunte porquê. Eu não... quer dizer... ele vai ficar bem? Eu passei pra conversar com a Eddie e... ele não parecia nada bem. É, ele vai ficar bem. Deixa ele conversar, né? Assim que ele melhorar, a gente vai pro norte, beleza? Então, fica na sua, ok? Caramba, você é grosso, hein, filho? Ah, ok. Até mais. E aí, Ricardo? Oi. Oi. Ae, não é da minha conta, mas eu soube que você tinha voltado. Não esperava por essa. Vamos dizer que o Iron Mike e eu fizemos um acordo. Ah, é? Que estranho. Eu aposto que tem o dedo da Rick aí. Como você disse, não é da tua conta. É, não é da tua conta não, parça. Cuide da sua vida, tio. Como eu posso consertar a porra da minha moto, carai, velho. O Hugo deixou minha moto 100% com gasolina e 100% consertada. Tá bom, mano. Calma aí, vou abrir. Valeu, mano. Tá bom, mano. Tá bom, tá bom. Eu sei, ok. Mas... Primeiro, você precisa fazer uma coisa pra mim. Mas peraí, como é? Você quer alguma coisa de mim? Olha... Faz logo, mano. Pelo amor de Deus. Se você quer ajuda... Vamos fazer. Conta nesse local. Ô, Brian, que merda é essa? Só... Conta lá. Devo estar rodeado dos soldados da Nero. Qual antes? Não deixe eles te verem. O que é isso? Como assim? Mais uma recompensa. Acho que não dá pra pegar nada aqui. Com certeza. Vamos ver. Falei. ocrate-se. Na escritura. Os pensamentos precisam roller. Empordar uma arma. Na verdade, eu preciso terminar de queimar esses ninhos. Não, aqui vai ter que dar o meu ovo. Deixa tudo pra lá. Emboscada de sniper. Caralho. Acho que vou voltar mais tarde. Queimar esses ninhos. Você fala uma coisa, maninha? Merda, que boa hora! O que aconteceu? Homem infeliz! Isso deve servir. Cadê o roubado do sniper? E cadê a minha bota? Pô, vai se fuder agora. Meu Deus. O que dá pra fazer? Ah, beleza. Tá aqui. O cara deu uma naipada na minha cabeça agora. Tá, a gente precisa da faca de amputação. Pra não precisar... Mas também... Pegar... Até aqui... Paique de Esmigatão. Tchau. 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 Tchau, tchau. O que é difícil? Que cheiro de linho. Deve ser por aqui. Outro. Isso, hora de tacar fogo. Portas trancadas. Tô fudido. Como que eu vou entrar agora? Tchau. Tchau. É aqui embaixo. Não sobeu muito. Esse lugar já foi bem vazio. Faca de equipação. É essa. Preciso levar pra rede. É. Eu acho que a gente não vai sair tão fácil daqui, né? Ou vamos? Vamos? Sair fácil daqui? Então vamos, né? Fazer o que? Fazer o que não? Que beleza. Vamos sair fácil, moleque. Levar lá pra Eddie. Edi, Edi, Edi. Vamos ver, homem. Tá cheio com ele, Jonathan. Tá cheio com ele, Jonathan. Edi, eu consegui a faca que eu sei que tinha. Obrigada, Jim. Você não faz ideia do quanto a gente precisa disso. Foi nada. Foi um prazer ajudando. Não tô fazendo nada, né? Sempre bom dar uma vasculhada, né? Tá, e o vasculhado? Não, não tem nada ali. Eu achei que teria alguma coisa ali. Dava dá pra eu pegar a bala? Agora deu. Agora deu. É legal ver o que eles chamam aqui. É um vagabundo, deixa ele entrar. Coitado, Dick. É um vagabundo. Essa é a faca que você queria. Muito obrigada. Como é o Mozart Time? Fodido, né? Se ela quer essa faca, porque ela vai arrancar o braço nele, né? Provavelmente. Tô errado. Não. Nova missão liberada. Já tá 48 minutos. Solhou 49. Vou achar se tem alguma coisa de moto aqui. Espera aí Eu trabalhava com ele E aí? Oi Algum problema É só o que eu tenho Tirar a porta da nossa motocca agora, né? Então, galera, estamos em um acampamento novo Estamos em um acampamento novo agora E, galera, se inscreve no canal Comenta, compartilha com todo mundo Deixa o gostei no vídeo, tá? Deixa o gostei, 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 gostei E é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui, tá? Beleza? Isso aí, galera Comenta, compartilha com todo mundo Se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber notificações Que quando você não dá like no vídeo Quando você não dá like no vídeo E para de assistir o YouTube Não manda as notificações Então, beleza? Bom Isso aí, galera E aí Obrigado.